Música Olha aqui, o piano pode mexer assim porque não está afinado Vai ter que ser afinado antes de tocar Então, como já não está afinado mesmo Já mexeu mais, não? Porque não está afinado Música 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 Eu só estou tocando aqui que é para fazer o som lá Estou tocando outra coisa, é só eu Música